Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva lamentou os tumultos que aconteceram em Lisboa e repudiou o discurso do presidente do partido Chega, o partido da extrema-direita, André Ventura, sobre o caso da violência que está a afetar a zona metropolitana de Lisboa. Em declarações à imprensa, na manhã desta quinta-feira, Ulisses Correia Silva afirmou que é preciso cautela nas afirmações veiculadas sobre um caso que ainda está sobre investigação e espera que a justiça prevaleça. Esperamos que se faça justiça. Eu enderacei já uma carta de condolências à família e também, ao mesmo tempo, nós fazemos o apelo para que haja tranquilidade, que o tumulto e as situações que nós temos estado a assistir nas televisões não criem um ambiente ainda muito mais explosivo, incendiário relativamente às situações que podem depois criar fenómenos que entram em descontrolo. E dizer também que nós repudiamos todo o discurso político realizado por... Aqui eu tenho que dizer, porque não posso generalizar a política portuguesa, mas há um partido político, há um dirigente político, particularmente o presidente do Chega, que fez uma declaração a todo título incendiário, numa realidade que cria muitas emoções e pode provocar reações ainda muito mais negativas. Quando se está ainda num processo de investigação, não se pode atirar culpas e da forma como foi feito a pessoas, em concreto, mais a comunidades, aos imigrantes e à imigração cabo-verdiana, relativamente a um acontecimento lamentável, mas, como eu disse, que ainda está em processo de apurramento, de investigação, e a investigação criminal irá dizer depois da sua verdade relativamente a todo o cenário tratado. Confiamos na justiça portuguesa, nas suas instituições, o processo está em investigação criminal e esperamos que a justiça se faça com a celeridade necessária e com a responsabilização que couber se o apurramento conduzir a essa realidade e saber que nós estamos perante um cidadão, cabo-verdiano, creio que também é português, e que quando coisas deste tipo acontecem, atingem também as nossas comunidades e atingem cabo-verdiano.